Música Ver hoje acontecer esse festival das delícias, né? Que é a culminância das ações do Força Mulher na cidade de Palmeiras é gratificante e hoje elas estão aqui vendendo e expondo os produtos que elas aprenderam durante as capacitações do Força Mulher. Música Estamos aqui realizando neste momento, né? Essa feira de delícias com as mulheres empreendedoras, com a parceria do SEBRAE. Para nós é motivo de muita alegria estarmos realizando esse evento, esse projeto Força Mulher, que vem dando certo para o município de Palmeiras. E tenho certeza que vai dar certo em outros municípios e em outras regiões. O SEBRAE é de grande importância, sim, para o nosso município, né? Para o nosso corpo, que é através dele que traz esses cursos, que traz o conhecimento. Eu fico muito feliz de ver o tanto que elas progrediram, o tanto de coisas maravilhosas que elas aprenderam, né? O curso já valeu em 100%, mudou muito minha vida. Já era empreendedora, mas depois do programa Força Mulher me deu mais incentivos. E sem contar que trouxe muito mais, né? Muitas outras mulheres junto com nós. Então, mudou muito a cidade. Eu me sinto orgulhosa de ter a oportunidade de ter participado deste projeto. Porque muitas das vezes a gente não se acha, que não se identifica, né? Mas quando a gente começa a participar, sente alegria, novas amizades, a gente se sente realizada de estar participando deste projeto. É uma atitude que está beneficiando muito as mulheres da nossa cidade, do nosso município. E a gente só tem a agradecer ao nosso prefeito, ao SEBRAE, por essa parceria. É uma excelente oportunidade para essas mulheres desenvolverem o seu trabalho, gerando oportunidades, movimentando a economia da cidade principalmente. E é um evento que a gente fica muito feliz em ver. E é um evento que a gente fica muito feliz em ver.